Meu nome é Gabriel, sou estudante de Engenharia Civil da UFBA, faço parte do Programa de Iniciação Científica coordenado pelo professor Nivaldo Campos, que tem por objetivo a modelagem de pórticos espaciais pelo método dos elementos espectrais. O trabalho buscou desenvolver o código computacional para modelagem dinâmica de vias pelo método espectral, como etapa inicial, para modelagem de elementos de pórticos. Para tal, usamos como ferramenta computacional o MATLAB, com o qual obtivemos a versão inicial do código. Nas etapas seguintes do projeto, foi obtido o código para modelagem dinâmica de vias pelo método espectral, como previsto no projeto, e também analisamos com ele um pórtico plano de três elementos para posteriormente estender a pórticos trímencionais. A modelagem de elementos estruturais na Engenharia Civil para observação de esforço nas estruturas tem crescido bastante, isso porque torna mais fácil a compreensão da deformação na estrutura. Com o método espectral, também podemos notar as vibrações que a estrutura sofre, e por ser um código mais simples, acaba sendo mais leve no processamento exigido da máquina. Para o trabalho, utilizamos algumas bibliografias que podem ser encontradas no livro de Lee, nos papers de Lee e Zhao, assim como no paper de Zagawa. Também utilizamos o livro de Modelate, Programming and Simulation, de Leite. Obrigado.